Vamos lá, tem que ter muita sabedoria, já começamos essa live, precisamos de muita sabedoria. Ai, glória a Deus. Vamos lá, os desafios de hoje, né, pra nós sermos uma mulher sábia, pessoas sábias. Não só as mulheres, né, mas a sabedoria, ela é pra todas as pessoas, né, não só pras mulheres. Porque, na palavra de Deus, diz o seguinte, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. Então, essa questão da sabedoria, ela é bem direcionada pras mulheres, né, bem direcionada. Mas, também a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temor do Senhor não é só pra mulheres, temor do Senhor também é pra homens, pra todas as pessoas. Jovens, adultos, crianças, idosos, e são pra todos nós. Eu queria começar com vocês, perguntando assim, pra vocês escreverem aí, o que vocês acham? Assim, que, quais são os desafios pra que nós sejamos pessoas sábias, mulheres sábias? Quais os principais desafios? O que mais é difícil pra você, o que mais te enterra na hora que você tem que tomar atitude de sabedoria? Escreve aí pra gente poder começar a conversar. Espera, isso, tá entrando tanta gente, que legal. Oi, Paulinha, Beatriz, Simone, Simoninha, Michele, legal pra caramba, muito bom. Naná, meu amor, que saudade, Nanazinha. Pinknet? Manda um beijo pra Lesinha, pra Mimi, tá bom? Meus amores, vamos lá. Os desafios de hoje, né? Fernandinha, meu amor, não podia faltar você. Linda. Alice, você é por aqui, querida? Você vai citar aquela frase? Vai citar aquela frase? Mulher não nasce sábia? Quero ver, hein? Torna-se. Simone de Beauvoir deve estar se revirando no túmulo. Vamos lá, queridas. É o desafio da mulher na pós-modernidade. É o padrão Mulher Maravilha que tem que ser boa em tudo. Uau, Tati, gostei disso. Legal. Vocês concordam, gente? Esse padrão de Mulher Maravilha, a sabedoria, ela é uma construção. Por isso, o tema da live foi esse. Como construir uma mulher sábia? A gente não nasce sábia, né, gente? Na verdade, veja como as pessoas que são mais idosas, por causa de tanta cabeçada que já deu na vida, vê o outro errando, ela mesma erra e aprende com os erros. Você vê que uma pessoa mais velha, ela tem uma sabedoria, né? Ela tem uma sabedoria. Ela tem uma sabedoria, muitas vezes, pelas decepções, pelas frustrações, por causa das coisas que fez errado. Mas mais inteligente não é aquele que aprende com os próprios erros, é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Esse é o mais sábio. É aquele que olha e fala isso aí e não vou fazer, porque eu já sei que isso não vai dar coisa boa. Mas existe essa sabedoria, né, por causa da idade, as pessoas que já são, têm uma idade maior, têm mais experiência em determinado assunto e essa é uma sabedoria humana, é uma sabedoria inerente ao nosso intelecto, né? Jéssica entrou, amor, que bom! Fernandinha também tá aí. Essa é uma sabedoria inerente ao nosso intelecto, à nossa alma, à nossa existência. Mas a sabedoria verdadeira é o que a palavra diz, está no temor do Senhor, né? É a sabedoria que ela é construída num relacionamento com Deus. Tanto é que a sabedoria natural, a sabedoria carnal, a sabedoria humana, não são só pessoas mais velhas que têm. Você vê que tem gente mais velha que misericórdia. Tem uma falta de sabedoria tremenda, tem mulheres com 50 anos que parecem verdadeiras garotinhas de 15, né? Sem maturidade nenhuma. E acabam por fazer um papel assim, tão feio, né? Porque a gente espera de uma pessoa com mais idade, a gente espera que realmente ela já tenha aprendido algumas coisas. E a gente vê hoje, não somente mulheres não, mas homens também, né? A gente vê que isso acontece muito. Eu queria deixar aqui pra vocês, assim, comparações. Aqui, o que a Tati botou, o desafio da mulher na pós-modernidade é o padrão da Mulher Maravilha. É uma verdade, mas esse é um padrão... O que vocês acham, gente? Esse é um padrão que é muito cansativo. Ninguém é perfeito o tempo todo. Ninguém faz tudo o tempo todo. Ninguém tem o laço mágico da Mulher Maravilha, o avião invisível que chega em todos os lugares, né? Ninguém tem isso. Na verdade, nós passamos alguns perrenguezinhos aí pra construir algumas sabedorias, algumas mentalidades, algumas visões, né? E isso é que a Bíblia nos ensina. Agora, veja bem. Vê o que você acha, gente. Olha o que vocês... Eu queria que vocês pensassem. Os desafios da mulher de hoje, a gente tá muito ligada no nosso desafio, né? A mulher que trabalha fora, a mulher que cuida da casa. Por exemplo, eu fico muito louca durante a semana, porque eu sou fonoaudióloga, sou pastora, sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou filha, sou irmã. Então, são muitas atribuições, né? Sou discipuladora, sou mentora, são muitas atribuições. E a gente tem muito desafio. E muitas vezes o nosso desafio maior é arrumar um tempo com Deus, é arrumar um tempo de secreto. Você tem que... Antigamente, eu levantava às cinco e meia da manhã pra ter meu secreto com Deus. Seis horas, cinco e meia, seis horas. Dava tempo, né? Porque saia oito horas pra trabalhar. Hoje, eu tenho que acordar cinco e já não dá. Às vezes tem que acordar quatro e meia se eu quiser ter um tempo realmente de qualidade com Jesus. Então, os nossos desafios hoje são diferentes, por exemplo, das mulheres da antiguidade. Veja bem. Mulheres da antiguidade de outras épocas. Vamos pegar pelas mulheres bíblicas. Olha só. Lia e Raquel. Sabe qual era um dos maiores desafios dessas mulheres? Elas dividiam o mesmo marido. Já pensou nisso, amadas? Hoje, a gente vê essa realidade lá no Islã. Mulheres, né? Que dividem o mesmo marido. Não é isso? E que estão ali. Muitas delas têm sentimentos verdadeiros por esses homens. E são preteridas ou não. E é um grande desafio. Pensa em Esther. Beleza, Esther, né? Uma rainha. Só que ela ficou um ano só valorizando a sua beleza, a beleza que ela já tinha. Mas ela precisou valorizar essa beleza pra agradar o seu marido que era o rei. E ele ainda tinha outras, né? E o que que acontece? Naquela época, se a mulher não agradasse o marido, ela podia ser excomungada. Se ela queimasse um arroz, não lavasse bem uma roupa, não fizesse uma coisa que o marido espera de verdade, ela podia ser excomungada. Jogada pra fora, vai embora, carta de divórcio, acabou. Ou até, dependendo do que ela tivesse feito, ela podia até ser morta. Olha que desafio de mulheres bíblicas, mulheres de outras épocas. Mulheres que eram cerceadas. Como que... Você se coloca no lugar dessas mulheres. Será que você teria sabedoria, gente? Eu fico me colocando assim, eu fico assim. Às vezes eu me pego, eu não sei você, mas às vezes eu me pego assim... Me chateando com uma coisa, sabe? Que tão banal, que eu olho pra outra situação, uma situação do passado, onde mulheres passaram coisas muito piores, e eu fico assim, caramba! Eu tô reclamando de barriga cheia, não tô não. E aí, meninas? Deixa eu ver o que vocês botaram aí. Marcelinho! Entrou aí! Cadê tua esposa? Bota ela aí na live! Ah, deixa eu ver aqui. Ah, linda, Alice! Mulher não nasce sábia, torna-se uma. Linda! Ah, que o mundo impõe, é exatamente. O padrão da Mulher Maravilha é um arquétipo de deusa. E nós fomos criadas por Deus para sermos filhas. Uau! Show! É isso aí! Maravilhoso! Exatamente! A Mulher Maravilha é um arquétipo de deusa. E nós fomos criadas para ser filhas, para transparecer, né? Refletir a imagem do Deus Todo-Poderoso. E isso, muito legal essa questão, Alice, porque isso leva à idolatria, né? Isso leva à vontade de querer ser idolatrado, querer ser adorado. A ídolos do nosso coração, né? Que impedem a gente de ser sábios. Verdade. Jéssica, justamente essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo, já é por si só exaustiva. Uh! Imagina você agora com o neném. Uau! Você vai ver quando você voltava a trabalhar, minha filha. Ô, Jesus! Fala a mulherada aí que tem filho, que trabalha. Só Deus! Fernandinha, nossa, hoje mesmo estou me sentindo cansada, porque é muita correria, ainda mais com as crianças sem poder sair. Uau! Nessa quarentena, hein? Meu Deus! Depois eu até posso passar para vocês um link. Acho que você já está rodando os grupos do WhatsApp, né? Para te dar sabedoria para lidar com seus filhos no tempo da quarentena. Um manual cheio de atividade para você fazer com os filhos dentro de casa. Olha que dica de sabedoria maravilhosa. Prefere os desafios de hoje, né? Pode acreditar. E a guilhotina para as mulheres? Uau! Não dá. É, eu prefiro os desafios de hoje, pois não nascemos sábias, mas conquistamos a sabedoria todos os dias. É isso aí, Jaci. Isso aí mesmo, minha filha. Muito... Yara, amiga! Você está aí! Coisa linda! Linda! É, tá de quarentena, as crianças em casa. Meu Deus! Eu vi um post, eu não sei se vocês viram. Receberam esse meme. Três dias de quarentena em casa, a família tudo se pegando. Ai, Senhor, só Deus. Tem que ter muita sabedoria. Eu creio, creio de verdade, que do caos a gente pode tirar muitas lições. E nesse estado de coronavírus, como as famílias têm se aproximado mais, não é verdade? E a gente tem visto, assim, muita coisa que a gente não via. Como faz falta, como as pessoas estão menos dispostas, menos pacientes para lidar umas com as outras. Os primeiros dias da quarentena, só Deus. Ai, você vai entrando naquele ritmo do sossego, você vai vendo que não tem mais jeito, né? Você vai vendo que não tem mais jeito. E ai, você se adequa àquele momento. Ah, tipo, amém. Deus proverá. Glória a Jesus. E você começa a ter um pouquinho mais de sabedoria. Deixa eu entrar no assunto aqui um pouquinho mais, por causa do horário. Nossa, como voa, né? Já são 15 para as 9. Já passaram os 15 minutos de live rapidinho. Deixa eu botar algumas questões para vocês. Eu fiquei refletindo sobre essa questão de... da sabedoria. Pensa, pensa aí, quantas vezes essa semana você teve oportunidade para ser sábia e não foi. E ai você se pegou assim, uau, Jesus. Não deu. Eu viajei na maionese, pisei na jaca, saí fora da linha. Quantas vezes essa semana? Fala pra mim. Não precisa falar aí não, tá? Só pensa. Caramba. Muitas vezes. Eu mesma essa semana, eu fiquei, caramba, senhor. Eu não precisava ter falado daquela forma. Eu não precisava ter agido daquela forma. Eu fui tão impaciente naquele momento. E às vezes pra voltar atrás é tão difícil, né? Às vezes pra voltar atrás é complicado. Mas, como a sabedoria, como é que a gente constrói uma mulher sábia? Uma pessoa sábia? Quando você vai se aproximando do Senhor, você vai vendo quem ele é. Como ele é santo, como ele é tremendo, como ele é maravilhoso, como ele é paciente. Conforme você vai se aproximando de Cristo, conforme você vai se aproximando do Senhor, você vai vendo como você vacila e como Deus é paciente com você. Fala a verdade. Não é isso, gente? Comigo é assim. Eu falo assim, uau, como eu julguei aquela pessoa mal. Uau, como eu achei que aquela pessoa tinha falado uma coisa que não foi nada daquilo. Uau, como eu falo algumas coisas, né? E Deus, Ele tem paciência comigo, tem paciência conosco. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte. Quanto mais a gente chega perto da presença de Jesus e nós temos a luz do Senhor sendo refletida em nós, nós vemos as nossas feiuras, nós vemos o quanto nós erramos e a gente passa a ter um pouquinho mais de humildade, né? A gente passa a ter um pouquinho mais de humildade, a gente passa a ver como Deus é santo, como nós estamos tão longe de sermos parecidos com Jesus. E isso é um ponto, né? Ai, movimento obrindade, queridos! Ó, gente, segue esse G do meu amigo Márcio, meu irmão querido Márcio, movimento obrindade, as mulheradas aí, Marcos Homem, Marcos Mozão, Marcos Marido lá, porque, ó, só tem conteúdo fera. Quer ficar feliz, mulher? Quer que seu marido aprenda uma coisa muito fera da parte de Deus? Vai lá, segue lá, o movimento Ombro Idade. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Deixa eu ler aqui, rolar um pouquinho mais pra cima. Olha, temos até aqui em russo, comentário em russo. Legal, João Pedro. Muito obrigada, meu filho. Entendi tudo. Aí a Suzana, mais uns dias de quarentena e as mãos vão descobrir a cura pro coronavírus. Você viu esse meme? Com as crianças rabiscando tudo. Só Deus. Ah, que mais? Robertinha, linda! Ah, tenho pedido muito a Deus sabedoria, né, Rosane? É isso mesmo. Tati, sou nova nessa vida de casada e tenho pedido muito sabedoria a Deus. Graças a Deus, ele tem ouvido minhas orações. É, Tati, Deus ouve as nossas orações, mas você sabia que a sabedoria é intencional? A gente muitas vezes erra. A gente erra feio. Por quê? Acontece uma situação e você fica chateada com o marido, fica chateada com o mozão e aí você vai pros pés do Senhor, você chora, você fala, Deus, ele tá errado, muda o coração dele e a gente não se vê, a gente não se olha. Da próxima vez, em vez da gente ser intencional e falar assim, olha, eu vou chegar com mais calma, eu vou chegar com mais sabedoria, deixa eu observar como é que ele tá, se ele tá num bom momento, se ele tá num momento ruim pra eu falar uma coisa ou não, a gente vai, ó, largando o verbo. Isso é que é o problema. E aí a gente não tem sabedoria. Algumas características, algumas dicas de uma mulher sábia, né, eu postei hoje lá no Senhora Eleita e depois eu vou deixar o texto do post nos nossos grupos de Telegram e do WhatsApp, tá bom? Quem não entrou, entra aí no link da bio que eu vou deixar o texto lá pra vocês, tá bom, queridas? Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu botei lá no post o seguinte, algumas coisas. A pessoa sábia, a mulher sábia, é uma pessoa que ora, uma pessoa que se aproxima de Deus em oração, né, que deixa todas as suas ansiedades diante de Jesus e aí a gente troca de fardo e aí o fardo não é mais seu, é do Senhor e aí você coloca sobre o teu coração um fardo leve. As pessoas sábias, as mulheres sábias, elas respeitam porque elas sabem que elas querem respeito, todo mundo quer respeito, você não quer respeito, meu amor? As pessoas também querem, o marido quer, a mãe quer, o filho quer, a sogra quer. Olha aí, por essa você não esperava, né? Pois é. As pessoas sábias, perdoam porque sabem que ficar remoendo causa doença, sabia? Muito câncer, é fruto de falta de perdão. As pessoas sábias, não fazem drama, uau, como mulher faz drama, né? Mulher faz muito drama, a gente faz muito drama, gente. Quando a gente vai ver, aquela coisa não era tanto daquele tamanho, não era tanto daquilo, não era tudo aquilo, né? Não era bem assim. E aí a gente viu que a gente falha porque a gente não dá tempo, a gente não se dá tempo de perceber a situação. A verdade é essa, a gente quer responder logo, a gente fica logo as feridas, os sentimentos, eles bloqueiam muito o nosso entendimento, sabia? E a gente precisa do entendimento focado, intencional, pra ser sábio, pra gente fazer escolha. A sabedoria, ela é fruto de escolha. Eu escolho não mirar, eu escolho ser paciente, eu escolho perdoar, eu escolho controlar a minha língua, eu botei lá no post, a mulher sabe, ela controla a sua língua, porque ela sabe que ela, é até uma questão de inteligência, né gente? É inteligência emocional. Porque quando você controla a sua língua, você sabe que você tem menos chance de errar. Não é isso? Bizu total. Eles estão aqui, se vocês vissem como é que tá aqui os bastidores do making of, vocês não vão acreditar. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui pra eu entrar em outra coisa. Eu fiquei um pouco apavorada de início, isso tudo me assustou, mas me lembrei da soberania de Deus. Uau! Ele tem controle de tudo, ele poderia ter permitido tudo diferente. Verdade, Tati. Mas essa quarentena é uma grande chance de viver um tempo maior com a família, investir no nosso próprio ministério. Isso aí, exatamente. É, não. É bom responder no momento da ira, deixa eu passar. Sempre que você vai responder no momento da ira, ou decidir alguma coisa quando tá chateado, triste ou irado, a gente sempre vai errar. 100% das vezes você vai errar. Não tô prevendo nada, não. É fato, comprovado cientificamente. Tristeza, raiva, ira e sentimentos ruins só te levam a decisões erradas, né? É, uma coisa interessante que esse livro aqui, olha, eu tenho aqui no meu canal, aqui no meu Instagram, eu tenho um, no Senhora Eleita, perdão, eu tenho um estudo desse livro aqui, Mentira e que as Mulheres acreditam em a verdade que as liberta. No capítulo das emoções, tem até um vídeo lá, no feed, falando sobre isso. Quer ver uma coisa que bloqueia muito a nossa sabedoria? São nossas emoções. O descontrole emocional bloqueia a nossa sabedoria. Aí a Nancy DeMose, ela fala assim, ó, o inimigo quer nos fazer acreditar se, que, se não nos sentimos amadas é que nós não somos amados. Se sentimos que Deus nos abandonou ou que Ele agiu injustamente em uma questão que nos afete, então talvez Ele tenha mesmo nos abandonado. Se sentimos que a nossa situação não tem solução, não deve haver nenhuma solução. A verdade é que, devido a nossa condição caída e em geral nossos sentimentos tem muito pouco a ver com a realidade. Em diversas situações os sentimentos simplesmente não são um indicador confiável do que é realmente verdadeiro. Se nós, quando nós permitimos que eles nos conectem com a nossa circunstância, em vez de nos conectarem com as realidades imutáveis de Deus e sua verdade, as nossas emoções tendem a oscilar descontroladamente. Não é uma verdade, gente? Fala pra mim, quando você tá na TPM, você não fica mais suscetível a ser imprudente? A ser uma mulher nécia? Não vamos botar a culpa de tudo na TPM não, né? Mas, com as nossas emoções afloradas, aí fica muito mais difícil, né? Ter sabedoria. Eu vou confessar uma coisa pra vocês hoje, vou confessar muito. Eu tô com 42 anos, eu sei que não parece, mas eu tô com 42 anos. E veja bem, tem uns 3 aninhos só, 3 aninhos só, que eu comecei a perceber, me perceber chorona, desanimada, pessimista, uau, muito pessimista. quando eu tô numa semana antes de ficar menstruada. Mulheres, semelhança define? Alguém se identifica aí? Encaixou com a tua realidade? Muito complicado, gente. Muito complicado. E eu sempre tava tendo o mesmo erro. Ficava irritada e nervosa e triste e nada vai dar certo. Aí eu comecei a falar assim, caramba, eu não sou assim. Eu sou a mulher pra frente, proativa, dou meu jeito pra tudo, confio no Senhor, soberania de Deus acima de tudo. Uau! Eu falei, ué, eu não sou desse tipo de gente, eu não sou essa pessoa. O que que tá havendo comigo? Comecei a perceber. Baixei no meu celular um aplicativo que mudou a minha vida. O Flor, que fala quando vem o nosso fluxo, né? Os homens aí, perdão, que agora a conversa ficou das meninas, hein? Desculpa aí, tá? Chama a esposa, que vai ser bem produtivo. E aí eu comecei a perceber porque eles mandam relatórios. Me diga como está o seu humor hoje. Ah, você percebe que você fica... Aí eu comecei, uau, é isso aí. E passei a ter mais sabedoria. Quando eu começo a ficar mais triste, assim, num período do mês, eu vou lá no aplicativo, faltam dez dias para o seu ciclo. Ah, já sei o que que é. É isso. Isso me dá mais sabedoria. Então a sabedoria também vem, não sei se você vai concordar comigo, da auto-percepção. Quando você se conhece, você também tem mais oportunidade de tomar atitudes sábias, de pensar antes de falar, de escolher não se irar, de escolher tomar atitude certa, de escolher ter calma. Nem tudo se resolve na hora. Tem coisas que por si mesma se resolve, você não precisa nem interferir algumas coisas. A questão, né, ela mesma se arruma. Então a sabedoria, ela vem de tantas coisas, né? Deixa eu rolar aqui, porque as mulheres estão enlouquecidas, comentando várias e várias coisas. Espera aí. Comentários fora de hoje, de hora, né, que eu acredito, é um desastre. É mesmo. A minha avó falava, cala a boca, Ofélia. Um dos pontos importantes para ter sabedoria é ter uma mente equilibrada. É isso mesmo. Oi, Mi, que bom que você está aqui. Ter a mente equilibrada, manter o foco nos exemplos de Cristo, ajuda a ter esse domínio. Show. Pastor, eu pratiquei sabedoria em meu trabalho, pois entraram em desespero com essas notícias. Eu estava orando e foi onde eu vi que cada dia tem praticado. Uau! Olha que momento tremendo de a gente exercitar sabedoria, ser intencional na sabedoria, nesse momento de coronavírus, né? Nesse momento onde as pessoas estão desesperadas. Gente, olha só. Eu moro num condomínio que tem 780 apartamentos. É um condomínio muito grande aqui. Eu que criei o grupo das mulheres quando eu vim pra cá três anos atrás. E as mulheres, tem muitas mulheres no grupo. Muitas. todas as mulheres enlouquecidas. E eu botando assim pra elas, queridas, Deus me deu uma palavra de sabedoria. Eu falei, calma. Vamos ter um pouco de serenidade nesse momento. Vamos fazer... Jesus está no barco. Calma. Deus está no controle de tudo. Porque se vocês não morrerem de coronavírus, vocês vão morrer de infarto. Vocês estão tão estressadas que se o coronavírus não pegar ninguém, em nome de Jesus, não vai pegar ninguém daqui, em nome de Jesus, sobre a tua vida também, sobre a tua casa, sobre a tua família, eu profetizo isso. Amém? Levanta a mão aí, bota a mão assim. Se você crer na palavra profética, se você crer nisso, faz assim com a sua mão. E eu vou ministrar sobre a tua vida, sobre a tua casa, uma palavra. O coronavírus não vai chegar na tua casa pra morte, não vai chegar na tua casa pra debilitar o teu sistema financeiro. Tudo que acontece na tua vida tá debaixo da soberania de Deus. Amém? Eu recebi agora aqui do Espírito Santo, né, uma palavra de conhecimento. Tem pessoas muito preocupadas com a parte financeira em relação ao coronavírus. Eu tava preocupada ontem, e vou dar um testemunho pra você, e essa palavra vai atingir o teu coração. Eu tava muito preocupada, falei, Deus, como é que eu vou fazer com os pacientes? Eu vou atender online. Os adultos e adolescentes dá pra atender online. Uma criança pequena que eu atendo muito, autista, criança que tem déficit de atenção, tem problema de fala, atraso de fala. Como é que eu vou atender essas crianças via online? Comecei a ficar preocupada com o quê? As contas chegam, né? Pra mim e pra você. Pastor não tem nada diferente. Eu tenho conta de banco, tem conta que chega, tá? A gente tem que pagar em dia, porque o testemunho tem que estar aqui, ó. Tá? Pra glorificar Jesus. E aí, eu falei, Senhor, meu coração começou a ficar turbado. Eu nem cheguei a fazer a oração, o Espírito Santo já falou comigo assim, eu não sou poderoso pra te suprir? Para de ficar angustiada. Essa é a palavra que eu dou pra você. O Senhor não é poderoso pra te suprir? Mesmo que as notícias ruins cheguem, o Senhor é poderoso pra te suprir. Bom, já estamos na hora de terminar, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, porque daqui a pouco, eu acho que com meia hora, não sei quanto tempo, encerra, né? Se encerrar, de repente, vocês já sabem. Um dos pontos importantes, isso, já lia. É, demorou, né? É, eu fico irritada demais. Eu me identifico, eu fico sim. É, tão eu. Ai, gente, tão bom saber que eu não tô só. Ah, qual a PP? É Flo? F-L-O, Flo. É um rosinha claro. Muito bom. Quero entrar no grupo do WhatsApp, Telegram não tenho. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O grupo do WhatsApp, eu não gosto do WhatsApp, eu só fiz pra fazer grupo assim. Eu só fiz porque vocês pediram muito. No Telegram, vou deixar eu dizer a diferença pra vocês, do grupo do Telegram pro grupo do WhatsApp. O grupo do Telegram, a qualquer momento que você entrar, você tem acesso a todo o conteúdo, desde o primeiro que foi postado. do WhatsApp não. Quando você entra, você perde tudo aquilo. Você entra depois, você perde tudo. E eu não gosto muito. Mas se você puder baixar o Telegram, o Telegram é mais leve. É um aplicativo muito melhor que o WhatsApp, gente. Eu descobri isso, eu tinha muito preconceito com o Telegram. Mas se você quiser entrar, é só ir entrar no link da minha bio aí, do Instagram, Dani Fraguito. Tá bom? Aí entra lá no grupo, clica no WhatsApp, e vai lá. Amém, glória a Deus. Deus recebeu aí, mulheres de Deus. Paulinha, linda, tá travando? Deve ser a tua internet aí, meu amor. É, o Senhor poderoso pra nos suprir. É isso aí. Ainda mais a advogada. Que o TJ abra, bote tudo pra correr online, em nome de Jesus. Amém. Aí, Ju, amém. Recebe aí a provisão do Senhor. Aleluia. Então, deixa eu falar uma palavra pra vocês aqui, que já tá acabando nosso tempo. Jeremias 17, 9, diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Como é importante a sabedoria, gente? A sabedoria é muito importante. Deus considera, Deus considera muito, essa questão da sabedoria. Por que que Deus considera? Deus nos conhece, e Ele sabe, Ele nos chama o tempo todo, pra um compromisso maior com Ele, que Ele sabe, que na hora que a gente fica mais próximo de Deus, mais próximo do Pai, mais próximo dEle, nós vamos ver aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos impacientes, aonde a gente tá ainda manifestando o fruto da carne, e não o dom do Espírito, não o fruto do Espírito. Você já percebeu? Quer ver os exemplos disso? Moisés, quando chegou diante da sarça, o anjo falou com ele assim, a presença de Deus falou com ele, a presença de Deus na sarça. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E diz que Moisés temeu. Maria, quando o anjo vai falar com Maria, o anjo fala assim pra ela, não temas, fica tranquila, não temas. Você percebe, que toda vez, que a pessoa se aproxima mais de Deus, que tem um encontro mais com Deus, o resultado disso é temor? Porque você não vê apenas o Deus que é maravilhoso, o Deus que é amoroso, você não vê apenas o Deus que é onisciente, todo poderoso, você vê o Deus que é santo. E a santidade de Deus, queridos e queridas, denuncia a nossa falta de santidade, a nossa falta de sabedoria, o quanto que na caminhada, a gente ainda precisa ser transformado. Por isso que essa frase veio ao meu coração hoje, quando eu estava escrevendo o post, que eu botei no Senhor Eleita hoje, os 10 hábitos das mulheres sábias, no final me veio essa frase, com uma flecha no meu coração, a mulher não nasce sábia, é uma construção, a mulher não nasce sábia, ela torna-se sábia, ao longo da vida. Por quê? Porque a gente vai descobrindo o Senhor, a gente vai se aproximando do Senhor, a gente vai conhecendo a glória do Senhor, o nosso rosto vai sendo iluminado, e aí a gente vai chegando perto dele, do fogo da presença dele, e a palavra diz que esse fogo vai tirando a escória que é na prata, até que venha um vaso para o fundidor, diz Malaquias, o profeta Malaquias, até que nasça um vaso puro para o fundidor, um vaso que seja utilizado, que honre o nome dele. Então, quanto mais a gente se aproxima da glória de Deus, da presença de Deus, mais a gente vai se tornando sábio, mais a gente vai vendo onde a gente precisa se arrepender, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa ter a metanoia na nossa mente. Isso que eu acho que a maior construção de uma pessoa sábia, de uma mulher sábia, é a intimidade com Jesus, é conhecer Jesus, é a grande questão. Vamos lá, deixa eu ler aqui. meu Deus para nos suprir, amém. Passei por esse momento também, pastor, e o Espírito Santo diz, eu que te sustento, aí veio um refrigério, glória a Deus. Jeremias também, Jeremias também. Jeremias 17, 9, é enganoso ao coração, isso. Estava meditando em Jeremias 9, 11, ah, que lindo, bota aí, Nanda, o versículo completo, nos comentários, para a gente poder ler. Minha Bíblia está aqui, mas eu botei ela longe aqui, agora um pouquinho. Ai, glória a Deus, Dani, amém. Até que nasce um vaso puro para o fundo de dor, aleluia, Malaquias. Eu acho que é Malaquias 2, acho que é por ali, 2, 15, ou 3, 15, alguma coisa assim. Então, está no final da nossa live, mulher fala para caramba, tem várias mulheres aí. 9 e 7, daqui 9 e 10 a gente termina, tá? Três minutinhos aí para a gente estar junto e a live vai ficar aí, eu vou ver se eu consigo salvar, eu nunca consigo salvar, de repente boto no canal do YouTube, né? E aí fica legal. Qual foi a palavra, Nandinha? Verdade, hoje compartilhei uma palavra sobre sabedoria em segundo crônicas, legal. É isso aí. Vocês conseguem perceber? O maior inimigo da sabedoria, sabe qual é? Quem sabe? Bota aí. Maior inimigo. A gente falou de emoção, a gente falou um monte de coisa. Ai, amém, porque isso aí conhece os planos que tem para vocês. Pensamentos de paz e não de mal, né? Para dar uma esperança e um futuro. Glória a Jesus. Sabe qual é o maior inimigo? Tem todos os dias o quê, Dani? Alive? Olha, eu estava pensando em fazer uma vez por semana, mas agora já estou tentada a fazer duas, porque eu gostei tanto desse negócio. O que vocês acham? Ai, ai. Tolice? Vai lá, gente. Quem dá mais? Insensatez? Qual o maior inimigo da sabedoria? Vamos lá. Vamos lá. Arrisca, gente. Não tenha medo de errar. Não é errar ou acertar, mas é aprender. Vamos lá. O maior inimigo. Bota aí, gente. O que vocês acham? O maior inimigo da sabedoria. Qual é? Para construir a sabedoria. Qual é o maior inimigo para a gente construir a sabedoria? Ó, já tenho aqui. Tolice e insensatez. Não botaram mais nada. Arrisca, gente. Orgulho. Acertou, Érica! Orgulho. Incredulidade, paciência. Mas o ego... O ego é uma tristeza. O ego tem que estar na cruz. O ego que não está crucificado está no trono. O ego que não está crucificado está no trono do coração. E se está no trono do coração, não é Jesus que está reinando na tua vida. Jesus está igual a rainha da Inglaterra na tua vida. Será? Está fora do trono. Não é ela que governa o Reino Unido. É o primeiro ministro. E o primeiro ministro na tua vida será que é o ego? Tua vontade? O maior inimigo. O maior inimigo da sabedoria. O orgulho. Porque quanto mais você se vê na palavra, quanto mais você se vê, você vai se aproximando de Deus. Ou Deus vai sinalizando para você na fala de algumas pessoas, através de um louvor, de uma pregação, ou de uma pessoa que nem conhece Jesus, que nem conhece a Deus. Olha, é terrível isso, né? Dá um... Você fica meio assim, envergonhado, né? Mas o orgulho, ele não deixa você se arrepender. O orgulho faz com que você tenha muitas justificativas. Não é verdade, gente? O orgulho faz isso. é isso aí. A pessoa sabe, ela sabe ser confrontada. Ela aceita o confronto. E ela sabe que aquilo é remédio para a vida dela. É a questão do mindset, né? Mindset de crescimento e o mindset fixo. A pessoa que tem mindset fixo, ela não aprende nunca. Nunca, 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 nunca. Mas a pessoa, porque tudo ela toma como uma correção. E a correção, a pessoa toma como rejeição. e aí ela quer se defender. Ou ela fica com muita raiva, ou ela fica muito passiva, muito introvertida. E o orgulho, ele embaça a nossa visão para a questão do perdão, de pedir perdão, de se arrepender, de se transformar, de querer ser transformada, né? Bom, vamos lá. É isso aí. É isso aí, Lilo. Só adquire sabedoria quem se esvazia. Ah, meu amor, que bom que vocês gostaram. Show. Vamos fazer mais lives sim. Fica aí, acompanha a saber pensar que já sabe tudo. É isso aí. É isso. Uma pessoa orgulhosa pensa que já sabe tudo. A verdade é que nós precisamos uns dos outros. Precisamos dos irmãos, precisamos da igreja, precisamos que as pessoas nos corrijam. A correção, ela é remédio para a nossa vida, gente. A gente tem que aceitar. Eu aceito. Pode falar que eu aceito. Dói. Às vezes não aceito de primeira, não. Porque a carninha aqui, ó, não é mole, não. E o gênio também não ajuda. Mas quando a gente se ajoelha e chora aos pés do Senhor, Jesus fala assim, filha, tu tá errada. Quem já ouviu isso, levanta a mão. É isso aí, gente. Então, que você possa ser construída pelo Senhor na sabedoria. Larga esse orgulho em nome de Jesus. Larga esse manto. Faz assim, sai manto de orgulho, sai nhaca do inferno, que não me deixa eu ver, que não deixa eu me arrepender, não deixa eu dizer, é tudo bem, você tá certo, eu preciso mesmo de transformação. E é isso aí mesmo. Amém, minha gente, linda. Tá na hora de encerrar aí, ó, nove e doze. Se eu deixar, a gente vai bater papo aqui até meia-noite, que molha não é mole, não. Né? Então, fica de olho aí no perfil Senhora Eleita. Quem não me segue ainda no Senhora Eleita, decidi, falei, já era, já foi, blá. Quem não me segue no Senhora Eleita, segue lá no perfil. E quem me segue no Senhora Eleita e não segui aqui, segue também, porque sempre tem coisa boa aí que Deus tá construindo na minha vida. E eu decidi, não só, ah, eu vou passar conhecimento, não. Eu decidi compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida. Eu tô lendo um livro que fala muito sobre vergonha, humilhação, rejeição, e eu ainda vou fazer uma live sobre isso. Tá bom, meus amores? Boa noite pra vocês, deixa eu ir, porque, ó, daqui a pouco já são 9h15, tem que ser sábia, tem que ter sabedoria pra tomar um banho, que eu cheguei do consultório, vim direto fazer a live pra vocês, tem que ter sabedoria, ficar cheirosa, que daqui a pouco, né, fazer uma comidinha esperta pro marido, dar uma atenção, aquela sabedoria de sempre, né? Deus te abençoe, meus amores, fica na paz, e a gente vai se vendo por aqui na internet. Um grande beijo!